Olá, professoras e professores, mais um ano está chegando ao fim. E é nesse momento que nós queremos agradecer a vocês por todo o trabalho que vocês desempenharam nesse ano 2022, pelo trabalho, dedicação, cuidado dos nossos alunos, esmero no processo de ensino e aprendizagem, pela dedicação nos seus projetos de pesquisa, de projeto de extensão, que tanto bem fazem a toda a sociedade brasileira, aqui do nosso estado e a nós mesmos. Então nós queremos agradecer por esse trabalho e desejar que vocês tenham um excelente período de descanso com suas famílias, aproveitando especialmente esse tempo do Natal, que é tempo de alegria, tempo de renovação da nossa esperança, crendo que Jesus Cristo, Filho de Deus, vai abençoar a sua família, guardar a sua casa e renovar as suas forças para que nós caminhemos muito bem, fazendo o que nós gostamos de fazer, que é transformar a vida das pessoas através da educação. Então Deus os abençoe, descansem e curtam. Um bom Natal e família! Legenda Adriana Zanotto